Falar do Santa Cruz, porque no Santa tem um cara que chegou aqui desconhecido, mas que já está fazendo o nome dele. Sabrina Rocha bateu um papo com o Leston Júnior. Não há torcida mais feliz em Pernambuco. Que fase é do Santa nesse começo de temporada? Líder do estadual, classificado a terceira fase da Copa do Brasil. Em 11 jogos oficiais, só uma derrota. A sequência sem perder é de sete partidas. A temporada 2019 do Santa Cruz, na verdade, começou no dia 1º de novembro do ano passado, quando o Leston Júnior aceitou a proposta para comandar o time tricolor. E quando disse sim, ele logo estabeleceu uma meta. Conseguiu acesso à Série B. O Campeonato Brasileiro ainda não começou, Leston, mas esse início de temporada já eixa a torcida de esperança. Está começando bem demais, não é? Exatamente. É o que vai dar base para que a gente possa se credenciar a chegar no final do ano com essa meta concluída de acesso à Série B. Passa por esse fortalecimento inicial, por esse ganho de confiança do torcedor, para que a gente possa chegar mais forte ainda na principal competição do ano. A palavra meta é uma das mais repetidas por Leston. Tudo foi planejado. Está dentro do esperado. É claro que talvez, por ter montado do zero praticamente, por ainda estar no início, a sequência invicta, ela às vezes surpreende um pouco, porque o futebol está muito nivelado. Um dos poucos momentos em que a torcida ficou preocupada foi quando o técnico decidiu não poupar titulares no clássico contra o esporte. Logo em seguida, havia o jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil. Mas Leston teve seus motivos para entrar em campo com o time principal. Se eu não boto a equipe principal para jogar, nós iríamos jogar contra o Náutico sem ter jogado nenhuma vez ali no Arruda, sem ter já criado o mínimo de identificação com o torcedor, com o gramado, né? Então a gente acabou definindo por isso, mas muito embasado pela recuperação que os atletas tiveram após o jogo do Sinop. O Santa venceu o esporte. Passou pelo Náutico na Copa do Brasil. As metas foram alcançadas, mas há algo que ficou além dos planos de Leston Júnior. O tamanho da paixão da torcida tricolor. Ali durante o hino, ali naqueles momentos ali, cinco, seis minutos que antecedem o início do jogo, a gente começa a olhar as pessoas ali, principalmente as que ficam mais próximas da gente ali, né? Naquela frente ali da geral, da arquibancada. E a gente vai vendo a energia que essa torcida passa. É um negócio assim, absurdo. E é por isso que eu tenho dito que a torcida do Santa Cruz, ela é apaixonada, mas ao mesmo tempo ela é apaixonante. O que faz! O que faz! O que faz! O que faz! Obrigado.